Jogos digitais para PS4, Xbox One e Nintendo Switch, é na SN Games, o link está aí na descrição e cupom de desconto também. E jogos para Steam com ótimos preços também lá na Green Man Game, vou deixar o link aí na descrição para vocês. Fala aí galera, beleza? Eu sou o Hades e estamos aqui para mais um vídeo. E aí, como vocês estão? Hoje vamos falar de jogos que andam na contramão da vida, né? Porque o objetivo de vida é você ficar viciado, é você jogar videogame 24 horas, tirar nota 5 na prova, sua mãe brigar com você e você jogar mais videogame até você ser expulso de ca... Não, a tendência de muitos jogos aí é fazer você ficar mais grudado ali na frente do que seja o que você esteja jogando. Quanto mais tempo você joga, mais imersivo você fica ali no jogo, principalmente em questão quando alguns jogos envolvem dinheiro, né? Principalmente MMOs, por isso que MMOs é muito viciante. Mas existem alguns jogos que vão meio na contramão disso e que te recompensam de alguma forma e meio que te obrigam de alguma forma a você parar de jogar, nem que seja por algum momento, não tão gigante assim. Hoje vamos falar disso aqui, de jogos que meio que te fazem parar de jogar pra você conseguir alguma coisa específica no jogo. Se não, você não consegue, meu amigo. Deixa o like e se inscreve no canal se você não é inscrito ainda. Ativa o sininho e me siga no Instagram aí. Ajuda aí, estamos chegando a quase 10k lá rapidinho. E vambora pro vídeo. Um dos jogos aí que mais me obrigou a parar de jogar e que eu me lembro aí muito bem, é o Clash of Clans. E sim, por que não começar com um jogo mobile? Que na verdade vai contra a mão, entre aspas, o que os jogos mobile tentam fazer, né? O Clash of Clans, assim como alguns outros jogos que adotam um sistema de tempo ou um sistema de energiazinha, eles te obrigam a parar de jogar. Você não pode ficar viciado, o que é muito ruim, né? Então no Clash of Clans, por exemplo, tinham construções que demoravam um, dois, uma semana pra ficar pronta. E às vezes você fez tudo ali e você não tinha muito o que fazer no jogo, você tinha que esperar. E aí o jogo, você ficava fora do jogo, mano. Porque o que eu vou fazer? Eu tenho que ficar aqui parado esperando a construção terminar. Óbvio que isso daí é um tipo de estratégia de muitos jogos e os jogos que tem energia também, que é fazer você comprar energia. No caso do Clash of Clans, você podia pagar pra poder acelerar essa construção, ela se construir mais rápido, né? Então a ideia é essa. Mas eu, como não gasto tanto dinheiro com mobiles, é muito raro gastar dinheiro com um jogo mobile, pra mim aquilo era pare de jogar. Então eu tinha que parar de jogar, né? E esperar as coisas ficarem prontas. E esperar a minha energia recarregar, dependendo do jogo, Samurai's War, Grand Theft Auto da Vida. Eu tinha que esperar, é só isso. Então os jogos não me deixavam ser viciados por causa desse maldito tempo, dessa maldita energia. E não, eu não vou gastar dinheiro pra poder recuperar isso e poder jogar mais. Mas eu vou fazer outra coisa enquanto eu espero, ué. Mas enquanto pra mim isso é tipo uma mensagem pra parar de jogar, eu imagino a quantidade de pessoas que gastam dinheiro nesses tipos de jogos, né, véio? Eles te pegam ali no vício, véio. É a sacanagem. Bravely The Fool é um jogo aí do 3DS, um JRPG, por turnos. Bem legal, por sinal. Ele também tem uma mecânica dessa que é fazer você parar de jogar. Inicialmente você fala, uau, interessante. Porque ele te recompensa se você ficar oito horas sem jogar. Aí você pensa, pô, os caras aí tão pensando em mim, mano. Os caras tão pensando em mim, pô. Eu não posso ficar o tempo todo jogando porque é prejudicial pra minha saúde. É óbvio, né? Muito obrigado por pensar em mim. Acontece que no Bravely The Fool, você tem três pontos ali de SP, que é chamado Sleep Points. É tipo pontos de dormir. Esses Sleep Points você pode usar no meio de uma batalha, principalmente em batalhas difíceis, né, em que ele quebra a batalha por turnos e você fica com o timer parado e você pode fazer qualquer ação durante esse tempo. Pode ser um tipo de coisa, dependendo de como você esteja no jogo, que vire o jogo ali, que vire a luta, né? Mas esse SP Point, ele não enche com uma poção ou com nada do tipo. Você simplesmente tem que abrir o jogo e fechar o 3DS. Isso porque, né, se você simplesmente deixasse só o tempo passar, o jogo ia ter que vir pela hora do console. Então seria muito fácil conseguir pontos de SP. Era só avançar a hora do console. Por isso que o jogo te obriga a deixar o jogo aberto e aí você tem que fechar o videogame por oito horas pra encher um ponto. E são três pontos disso aqui. Mas são habilidades ali, de certa forma, poderosas, né, que você pode simplesmente ficar livre pra atacar o inimigo independente do turno. Mas o interessante é que se você pensar assim, pô, legal, né, cara? É uma forma de eu conseguir uma coisinha extra no jogo e não ficar jogando 24 horas. Mas e se eu te falar que se você pode pagar por esses SP Points? Pois é, né? Você pode comprar o item ali que enche esses SP Points com dinheiro de verdade. E eu acreditando que eles estavam pensando na minha saúde. Safadenhos, hein? Pois é, você paga isso e eu não preciso esperar as oito horas, né? Não faça isso, por favor. Pensa no jogo que não quer que você jogue ele. É Flow, hein? Esse jogo aí do PlayStation, cara, ele é um jogo meio diferente do comum, meio artístico, assim. Particularmente, eu não curto muito esse jogo, mas tem gente que curte ele e é um jogo mais pra passar tempo ali. E simplesmente é um jogo que você pega uma pétala, você vai passando pelas flores e você vai cada vez coletando mais pétalas, vai tipo controlando o vento e passando pelas flores, assim, o mundo vai ficando vivo ali. É um jogo meio artístico, mas é um jogo que parece que os caras falam não joga isso aqui, não quero que você jogue isso aqui. Isso porque existem três conquistas, e olha que o jogo não tem tanta conquista assim, então três conquistas é bastante coisa nesse jogo, que simplesmente quer que você pare de jogar, ué. Então para. A primeira é que você tem que ver ali tipo um papel de parede, uma proteção de tela, que é quando você, por exemplo, para de jogar e o jogo entra em modo tipo idol, né? Que você fica parado. Em muitos jogos acontece isso, por exemplo, no Crash, quando você para de jogar, o Crash fica dançando sozinho e tal. Basicamente isso. Quando você para por um tempo, ele começa a apresentar imagens ali do cenário, tipo num fundo de tela meio ali normal, e depois de três minutos ali, simplesmente você ganha um troféu. Então você tem que largar o controle, esperar entre esses papéis de parede aí, essa proteção de tela ali aleatória, ficar passando várias partezinhas do cenário, e três minutinhos depois, voa lá. Tá lá o seu bendito troféu. Mas não paramos por aqui. Porque nós temos também o troféu, que é, dê uma pausa, né? Uma parada saudável, que é você parar o jogo por dez minutos. Você começou, simplesmente fica dez minutos sem jogar ali, espera dez minutos, vai tomar um café, vai ler uma revista, vai acessar um X-ray, faz qualquer coisa que você queira, e simplesmente, aí dez minutos depois, vai aparecer o troféu. E acabou, é. Você tem que ficar sem jogar o jogo. Já foram treze minutos. Calma aí que vai aumentar. E temos outra conquista, que é bem-vindo de volta, que é simplesmente você ficar uma semana sem jogar. Você larga o jogo lá uma semana, esquece que ele existe, e depois de uma semana você volta, que você vai ganhar esse troféu. Tá bom. Você não precisa, literalmente, ficar uma semana sem jogar. Só você mudar a hora do console, avança o console, e uma semana que você ganha esse troféu. Mas ainda assim, se você for seguir ele, arrisca, você tem que ficar uma semana sem jogar o jogo. Então é um jogo que, basicamente, não deixa você jogar ele. Ele não quer que você jogue. Outro jogo aqui, que também é um RPG japonês, acho que RPG japonês gostam um pouquinho de fazer isso, né? De fazer você parar de jogar. E esse RPG é um RPG lá, do Nintendo, que é o Earthbound, inclusive um dos jogos de RPG mais consagrados de todos os tempos. Seja pelos seus personagens, pela história, pela trama, pelos inimigos, e até as suas influências na cultura pop hoje em dia. Esse jogo aí, entretanto, ele tem um momento, que eu achei até que o jogo tinha bugado, porque eu estranhei, que é o momento que você tem que passar por debaixo da cachoeira, e você precisa falar uma senha. Só que a senha, na verdade, é o silêncio. E você tem que ficar em silêncio. O problema é que, na época, eu achei que isso tinha bugado, porque eu fiquei um tempo, sei lá, 30 segundos você parado na frente de uma tela de um jogo, é muito mais tempo do que 30 segundos você fazendo outra coisa, né? Então, parecia uma eternidade, e nada acontecia, cara. Eu falei, cara, como assim? Será que eu tenho que ficar parado aqui mesmo? Até descobrir, que realmente, você tem que ficar parado em silêncio, só que por 3 minutos. Então, você tem que parar 3 minutos ali, deixar ali, vai fazer outra coisa, vai ler um mangá, porque você tem que ficar 3 minutos parado, porque aí assim, o cara vai identificar a sua senha, que você realmente está dizendo, que a senha é o silêncio, né? Claro, depois que chegou os emuladores, isso daí é uma chuchu beleza, você acelera lá o emulador, esses 3 minutos caem pra 1 minuto. E olha que ainda demora, né? Porque, por mais que você acelere, ainda fica um pouco demorado. Mas, sim, cara, 3 minutos sem fazer nada, e você achava que tinha bugado o jogo, simplesmente, porque 3 minutos é muito tempo. Pelo menos, muito tempo jogando ali, parado no jogo, claro, né? E só pra gente finalizar, nós temos aqui, o Mimic, né? Que no caso, é o Mimic Gogol, do Final Fantasy V. No Final Fantasy V, a gente tem diversas classes, e classes que a gente vai adquirindo, ao decorrer do jogo, algumas são até opcional, que é no caso, da classe Mimic. E, na classe Mimic, você vai enfrentar esse boss, o Gogo, que você tem que ser uma Mímica. O que é? Ele simplesmente fala que não vai fazer nada, então você tem que imitar ele, e não fazer nada. E aí, sim, você simplesmente ganhou desse chefe. Olha que fácil. E aí, você ganha o job de virar Mímico, que você pode copiar a última ação, de algum personagem. Vale lembrar que esse chefe, é um dos chefes mais difíceis do jogo, se você for enfrentar ele, sem ficar parado, porque ele vai te revidar com golpes muito fortes, é bizarro. Mas, enfim, né? Você fica um tempinho ali parado, abandona o controle, fingindo ser uma Mímica, imitando o chefe, que você vai conseguir o job. Temos aqui uma menção rápida à Animal Crossing, porque ele apareceu no último vídeo, e que eu falei sobre trapaças. Inclusive, ele que me deu mais ou menos a ideia desse vídeo, porque no Animal Crossing, o tempo real passa com o jogo. Então, se está de noite no mundo real, está de noite no Animal Crossing. Entretanto, tem momentos do jogo que você faz tudo, e aí, só no dia seguinte, você pode continuar a fazer as coisas, seja coletar recursos, seja deixar uma construção pronta, e aí você tem que esperar até o dia seguinte. Então, o jogo simplesmente te corta ali, se você fez tudo, ou se você já está na melhor avançada, e jogou muito o jogo, mesmo assim, ele te corta, e você tem que esperar até o dia seguinte, para fazer o resto das coisas. Claro que isso se resolve, que foi o tema do vídeo dos hacks, dos cheats, trapaceando e avançando a hora do jogo, isso dá para resolver. Mas ainda assim, ele não te deixa ficar viciado também. E guys, esse aqui é o vídeo, espero que vocês tenham gostado, se vocês gostaram, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, se você não é inscrito ainda, grande beijo, grande abraço, beijo no popô, e fui!